A segunda parte da pergunta A segunda parte da pergunta é o seguinte E o caso, Cauã? Onde foi o erro? O erro foi de questão de caráter, não tem outra palavra para falar O Cauã Eu que fiz o profissional dele pela primeira vez Eu queria fazer de 4 anos, se não me engano E aí o empresário falecido, o Rodrigo Pita Falou, não, vamos fazer só de 2 anos Melhor fazer do que perder, né? Então já vamos fazer aqui e depois a gente renova O empresário que era junto do Rodrigo Pita O Pedro Ivo, que era de dentro lá Igual o Edmil falou, era amigo do... Ele sempre se falava, eu não conhecia ele Conheci quando eu fui para Goiás Ah, sou amigo do Edmil, sou amigo do filho do Edmil E era sempre lá de dentro, tinha vários jogadores E ele é amigo do filho do Edmil mesmo? Era, né? E aí, beleza E aí, tá tranquilo, o cara é amigo O outro quis fazer, porque sabia que Quando chegasse perto da renovação Ele ia ganhar muito mais do que Do que se fosse 4 anos de contrato Ganhando, sei lá, 2 mil, 3 mil E aí a gente foi para a Copinha A gente tinha mais um ano e tanto de contrato Porque eu tinha acabado de fazer E aí eu falei assim Putz, vou ter que aumentar o contrato desse menino Quando voltar da Copinha Isso antes da Copinha Já tinha avisado o empresário e tal Foi para a Copinha, ele era reserva Entrava o segundo tempo algumas vezes e tal Contra o Palmeiras foi muito bem Quando retornou, ele estava na base Ele não tinha profissional Eu chamei o Pedro I Eu vi ele na sala Liguei para o presidente antes Presidente, quero oferecer isso e isso Posso oferecer? Ele falou, pode E aí o contrato era de 15 mil Primeiro ano que ia subindo Sei lá, 15, 20, 25, 30 E tinha os gatilhos E os gatilhos era Ele bateu os gatilhos no Goiano Isso foi apalavrado Eles ficaram muito felizes Ficaram a série de lá sorrindo Eu falei, pô, top Eu falei, só tenho que falar com o Reinaldo lá E aí, quando eu cheguei em casa Eu mandei uma mensagem para o Pedro Ivo Pedro Ivo, com o jeito que a gente conversou O salário é isso, isso e isso E eu coloquei um asterisco Para registrar, né, na conversa E eu pus um asterisco Vale a partir dessa mensagem Os gatilhos Então antes eu falei Ele estava no sub-20 ainda No informal mesmo Ele estava no sub-20 Nem sonhava em ir para o profissional Nem sonhava Ele era reserva do sub-20 Como é que vai para o profissional E aí eu coloquei Os gatilhos A partir dessa data Então quando for fazer o contrato profissional Ou renovar o contrato Tem que colocar já Com as metas que ele bateu aqui E aí ele foi para o profissional Falei, tá bom, tudo certo Falei com o Reinaldo No outro dia ele já foi para o profissional Ou seja, já ia fazer o contrato com o retroativo Se ele não vai para o profissional Ele não joga Ele tinha assinado o contrato com o Goiás Porque 15 mil para um atleta Que não estava jogando Os caras iam ensinar na hora A base ainda do Goiás É, sub-17 O idade sub-17 Ele ia ensinar na hora Só que o que aconteceu Ele foi para o profissional Já com o primeiro jogo Já foi com a camisa 10 Aí cresceu o olho do empresário Mas até então Aí quando ele foi conversar com o Edmil Ele já ia ganhar 30 mil Porque já tinha batido os gatilhos Ele falou assim Vou respeitar o que o Dudu falou O Dudu colocou esse asterisco O que falou está falado Vai ganhar 30 mil E aí Aquela história que o Edmil contou aqui Com a história que ele contou Que eu falo Que é questão de caráter Porque teve um dia Que o pai dele e a mãe Foram lá Lá no CT Conversar comigo O pai explicou a história Falou que estava tudo certo Para assinar Com os 30 mil Só que Chegou o Palmeiras na parada E aí o Palmeiras Falei assim Cara Esse Palmeiras eu te entendo Eu te entendo Estremecer a base e tal Faz parte Mas não tem Palmeiras Eu te garanto que o Palmeiras Não vai assinar com o Calvão Falei assim Se não for o Palmeiras Então não tem time nenhum não Então eu falei assim O Fortaleza Não Fortaleza não Jamais levaria para o Fortaleza Isso À tarde 4 da tarde À noite Tinha fechado com o Fortaleza Não tem o que fazer O que é questão de caráter Você não tem como fazer É isso aí Se eu pudesse votar no tempo Eu não tinha subido ele Para o profissional E a coisa interessante De tudo que o Dudu Pinheiro aqui É tudo que a gente apurou Eu ia falar isso agora Está aqui o Vitor Pimenta Que nos ajudou Do Guilherme Foi uma apuração assim Em conjunto Sexta-feira à noite Eu lembro direitinho Eu estava indo dormir Aí vem o portador do caos Vitor Pimenta Que trem Aí vem mensagem Começa Eu já começo com o Carlão E aquele trem Aí de manhã Nós postamos um negócio Ainda não tinha site Nossa Tive essa site Fiz a apuração Junto com o Carlão Com o Pimenta E tudo mais E tudo que o Dudu Falou aqui É justamente isso O Pita vai Na entrevista E confirma Tudo que a gente tinha falado Tudo que o Dudu Está falando aqui Tudo que O Vitor ia te repostar Tudo que o Pimenta falou No domingo Eu fui para o Sporting Estava fechado com o Sporting Entre o Sporting e Goiás Estava certo Eu lembro que você falou isso Ele ia para o Sporting Fala Você tem que dar o contexto Para o Sporting Porque você estava lá Lá Estava no campeonato Lá Estava no campeonato E aí eu fui visitar o Sporting Um dia E tudo mais Comentando o Cauã Falou que conhecia o Cauã Aí o Hugo Que é o ex-jogador O Hugo Viana Que é o diretor Gostava demais do Cauã E aí estava certo Chegaram em acordo As duas situações Até liguei para o Cauã Falei Cauã O Sporting Você vai deixar de ir para o Sporting Para ir para o Sei lá Sei lá para onde Fortaleza Fortaleza Você ainda despreceu o Fortaleza Mas o Fortaleza Está no nível do Goiás O Sporting É uma grande entrada Para grandes clubes da Europa Sim Mas o jogador está na mão Nesse caso aí O Cauã é menino Dezoito anos Eu julgo mais os empresários E os pais Mais os empresários Família humilde E tal Que quando chega muito dinheiro Com certeza o empresário Colocou dinheiro na mão Da família já Para segurar o negócio Para segurar o negócio Então eu julgo Por nada não Quando você vai ver o histórico De um dos empresários Você fala Só de um É E negócio que não foi dinheiro Não é que eu ofereci 10 mil Não era 30 mil Eu ofereci Aí 100 mil Eu também já não sei Se vale a pena Pagar 100 mil Para um moleque de 18 anos Sim Quem paga No Fortaleza não está pagando Não está Sabe Já estava monitorado O Cauã Estava não O empresário indicou lá Indicou né Jogou o nome do Palmeiras Não mas estou falando Naquele dia né Naquele dia estou falando O nome do Cauã Chegou lá Porque o empresário Mandou material do Cauã Exatamente 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 Mas é foi isso Foi na época Que aconteceu O esporte Sim monitorou Depois do jogo dele Contra o Palmeiras Na Copinha Vida cega Agora aparece outra É né E outra Foi uma venda boa 3 milhões Ficar com 10% Sabe o que Para um moleque de 18 anos Nunca teve essa venda No Goiás Com alguém de 18 anos Exatamente Exatamente E foi venda Não foi recisório Foi venda Foi venda Exatamente Tinha contrato Tinha que pagar né